E aí, galera, tudo certo? Vamos, então, às questões do módulo 10 que ficaram propostas depois da nossa aula teórica. Elas estão na página 112 da pochila. Vamos para a questão 1. Diz assim, podemos definir o espaço como sendo a distância do móvel até a origem dos espaços? Justifique. Podemos definir o espaço como a distância? Sabemos, pelo que nós vemos, que não. Porque o espaço vai ser, na verdade, o arco geométrico até o ponto onde nós estamos definindo. E distância é o menor deslocamento em linha reta. Então, a resposta é não. Não podemos. E para justificar? Pois, se a trajetória for curvilínea, Curvilínea, ou seja, uma curva, né? O espaço será diferente da distância. Vamos entender isso, né? Então, nós temos aqui, ó. É... Por exemplo. Nossa trajetória é assim, certo? Saímos de um ponto 1 para ir a um ponto 2. Bom... Esse deslocamento que nós temos aqui, ó. Esse deslocamento que nós temos aqui, ó. E na linha verde, isso é a distância. Certo? Vamos pegar outra cor aqui, ó. Aquilo que nós percorremos aqui, ó. Em cima desta linha, Isto aqui é o espaço. Então, há diferença entre os dois. Está certo, pessoal? Tudo bem? Então, nesta questão 1, a resposta é essa. Não. Não podemos definir o espaço como sendo a distância do móvel até a origem dos espaços. Vamos para a próxima questão. Na questão 2, da Fulvestre, diz assim, o gráfico representa o espaço S em função do tempo T de dois carrinhos de autorama A e B que descrevem uma mesma trajetória retilínea. A variação do espaço para o carrinho A é linear, enquanto o carrinho B segue a curva. Assinale a proposição correta. Item A, a distância inicial entre os carrinhos no tempo igual a zero, vale 50 centímetros? Então, vamos lá. Olha só. Nós estamos... O carrinho A, ele está em uma cor roxa aqui, né? Meio azulado. E o B no verde. Então, vamos pegar aqui, ó. O B, ele começa aqui, ó. Em 10. Esse é o S0. A posição inicial do B. Do B é 10. Tá? E a posição inicial do A, olha só, é menos 50. Essa é a posição inicial do A. É menos 50. Então, se a gente pegar aqui, ó. Quanto de distância que separa os dois? Está falando de distância, né? Então, olha só. 50 até aqui o zero, mais 10. Tem 60 centímetros de distância e não 50. Por isso, é falsa a primeira, primeiro item, certo? O segundo item. Os carrinhos somente se encontrarão no instante tempo igual a 10 segundos. Como trata-se de um gráfico, ó. De posição, em função do tempo. Quando há um encontro, que está acontecendo aqui, ó. E aqui, ó. Em dois pontos, né? Quando os gráficos se cruzam, revelam que naquele instante, ó. No tempo 10 segundos. Ambos estão na posição 20 centímetros. E no instante 20 segundos, ambos estão na posição 90 centímetros. Então, eles têm um encontro em duas posições. Em 10 segundos e em 20 segundos. Então, ele fala aqui que somente se encontraram no instante 10. Isso é falso. Porque se encontrarão também no instante 20 segundos, tá? Vamos ao item C. Entre os encontros dos carrinhos, percorre uma distância de 70 centímetros? Vamos ver, ó. Faz o prolongamento aqui. Faz o prolongamento aqui, ó. São os encontros. Aqui é quanto, ó. 20 centímetros, né? Olha lá. Olha lá no gráfico. Aqui é 90 centímetros. Quanto que tem de distância aqui? De 20 até 90. Tem 70 centímetros. Então, correto, né? Então, o item C está correto, tá? O item D fala entre os instantes 0 e 20 segundos. O carrinho A percorreu 40 centímetros. Entre 0 e 20 segundos, o carrinho A, que ele sai do menos 50 e vai ao 90. Então, ele anda 140 centímetros, na verdade. E entre os instantes 0 e 10 segundos, o carrinho B andou 20 centímetros, ó. No instante 0, o B estava em 10. E aí, depois, no instante 10 segundos, ele estava em 20. Ele andou só 10 e não andou 20. Então, aqui, ó. É 140 centímetros. E aqui é 10 centímetros. Portanto, esta é falsa. Esta é falsa. A alternativa correta é a C. Tá certo? É isso aí. Vamos para a próxima questão. Nesta questão, a questão 3 do módulo 10, diz o seguinte. O gráfico representa a diferença das posições X1 menos X2 em função do tempo t de dois automóveis A1 e A2, que partem do repouso e que se movem sobre o eixo X ao longo de um determinado percurso. Considere X1 e X2 positivos, tá? Eu tenho um gráfico aqui, né? Começa em 0, né? Se começa em 0, quer dizer que a diferença entre X1 e X2 é 0. Eles estão na mesma posição aqui, ó. Toda vez que ele passar por 0, eles estão na mesma posição. Como que eu sei disso? Porque o gráfico é X1 menos X2. A diferença entre as posições dos dois. Se a diferença é 0, significa que eles estão na mesma, né? Aqui, ó, a mesma posição também. Quando ele passa em 3 segundos. Antes de ler qualquer alternativa, já dá para tirar algumas conclusões, tá? Bom, a partir do gráfico é correto afirmar que o automóvel A1 esteve à frente do automóvel A2 durante todo o percurso. Bom, ó. Então é assim, ó. O gráfico representa a diferença entre posições X1 menos X2 em função do tempo de dois automóveis A1 e A2. Então, o X1 é do A1. O X2 é do A2. Então, quando eu faço X1 menos X2, eu estou fazendo a posição que está o A1 menos a posição que está o A2, tá? Aqui ele fala que A1 esteve à frente. Para A1 estar à frente, sempre essa subtração aqui, ó, tem que dar positivo. Ou seja, o gráfico teria que estar todo acima do eixo aqui, ó. Mas nós vemos que essa parte aqui, ó, está abaixo do eixo. Então, o A1 só está na frente do A2 nessa primeira etapa aqui, ó, até 3 segundos. Por quê? A posição do A1 menos a posição do A2 dá positivo, quer dizer que ele está na frente. Depois disso, quando eu faço a subtração da posição do A1 menos a do A2 dando negativo, significa que o A1 está atrás. Ele está com a posição que tem um valor menor que a primeira. Tá certo? Então, esta alternativa aqui é falsa, né? Não é em todo o percurso, é só de 0 a 3 segundos. O automóvel A2 esteve à frente do A1 durante todo o percurso? Também está errado, por quê? Aqui, ó, de 0 a 3 até aqui é o A1 que está na frente. De 3 até aqui é o A2 que está na frente. Então, também é incorreta B, tá? Vamos ver o item C, né? O item C fala assim, o automóvel A1 ultrapassou o A2 no instante 2 segundos? Então, olha só, a ultrapassagem se dá quando ele sai da parte positiva aqui em cima para a parte negativa. E isso acontece em 3 segundos. Portanto, isso aqui é falso. Correta é a de baixo, ó. O automóvel A2 ultrapassou o A1 no instante 3 segundos. Alternativa D é correta. E aí, a outra diz que houve 3 ultrapassagens durante o percurso. Na verdade, houve apenas uma. Então, essa aqui é falsa. Portanto, a alternativa D é correta. Esta é a questão 3. Vamos para a próxima questão. Nesta questão, a questão 4 do módulo 10, página 112, diz o seguinte. Um carro desenvolve em sua trajetória reta o movimento descrito pela seguinte função horária do espaço. S igual 200 menos 50T com S em quilômetros e T em hora. O ponto 0, ou O, no caso aí, representa a origem dos espaços. Então, esse ponto, ele está aqui, né, ó. Esse ponto aqui. Bom, vamos lá. Qual a posição do carro no instante 1 hora? Então, para responder o item A, basta fazer o seguinte, ó. A função da posição é S200 menos 50 vezes T. A pergunta é, em 1 hora? Ou seja, o tempo vai valer 1 hora, né? Então, 1 hora vai entrar aqui, no lugar do T. Então, eu vou descobrir o S depois dessa 1 hora. Vai ficar 200 menos 50 vezes 1, que é 200 menos 50. Então, o S vai dar quanto? 150 quilômetros, tá? Ele estará, então, depois de 1 hora na posição 150 quilômetros. Certo? E agora, ó, o item B aqui em cima. Então, vamos fazer em que instante o carro passa pela origem dos espaços? Bom, a condição para passar pela origem dos espaços é qual? Que o S vai ter o valor de zero. Então, eu vou colocar a função S é igual a 200 menos 50 vezes T. Eu vou substituir no lugar do S, ó. No lugar do S vai entrar o zero. Para descobrir o tempo que isso acontece. Então, fica 200 menos 50T. Passa para lá o 50T fica positivo. 50T igual a 200. Então, o tempo vai ser 200 sobre 50. O tempo vai ser igual a 4 horas. Ou seja, após 4 horas, ele passa pela origem dos espaços. Tá certo? Então, na verdade, foi um probleminha aí de substituição de variáveis, né? É um problema praticamente de matemática, né? Mas aí, ele é contextualizado no ambiente da física, mostrando que basta a gente substituir uma variável para encontrar outra, tá? Espero que vocês tenham entendido. Se ainda restar alguma dúvida, me perguntem, tá? Eu espero ter ajudado vocês. E até a próxima aula. Então, beleza. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau.